Uma noite de trevas Uma noite de escuridão Uma noite de alfete Uma noite de trevas Uma noite de escuridão Uma noite de alfete Escuridão, o sol sumiu Escuridão do alfete Escuridão, acenda sua vela Escuridão, apenas trevas Escuridão, o sol sumiu Escuridão do alfete Escuridão, acenda sua vela Escuridão, apenas trevas Uma cor tão escura nunca vi Escuridão, trevas Trevas e trevas vão surgir Para uma noite tão estrelata Escuridão, o sol sumiu Escuridão, o alfete Escuridão, acenda sua vela Escuridão, apenas trevas Escuridão, acenda sua vela Escuridão, escuma Uma cor tão especiá É a cor da escuridão